Fortalecendo a minha quebrada e também as medes Esse vinte pesado cheio chegando na bola Representando a pele para o cenário Da partida perfeita agora segura e aguenta Caldindo no mais, a família nascerá Se limita o som, é hora de reagir Dirigindo na contramão, lutamos até o fim Esse é o som que contradia Esse é o som da família Não são o som da melodia Periferia, periferia Esse é o som que contradia Esse é o som da família Não são o som da melodia Periferia, periferia A GF na fada representa a pele da guerra Contra o sistema, estamos declarando guerra Família pedraceira, guerreiros de fato Não estamos de passagem, vamos repolitizar Objetivos temos e um alvo também Com agressividade e problemas além